É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão 2020, 2020, 2020 Vai segurando porra, então vai De Oliveira, ele é de Tachuca De Oliveira, ele é de Tachuca Atura Tá tudo esquematizado Juntou ela com as amiga Hoje vai dar problema Pergunta se ela liga o dia dela Ninguém estraga Nem mesmo as inimiga Tá cansada de perreco Ela só quer curtir a vida Oi, desce, desce capô, tranca Vem travando e desliza Desce capô, tranca Vem travando e desliza Oi, desce, desce capô, tranca Vem travando e desliza Desce capô, tranca Vem travando e desliza O dia dela ninguém estraga Nem mesmo as inimiga Tá cansada de perreco Ela só quer curtir a vida Oi, desce, desce capô, tranca Vem travando e desliza Desce capô, tranca Vem travando e desliza Menina, tu quer se envolver Eu vou te lançar a proposta Nós vai te patrocinar Se tu satisfazer a tropa Eu sei que cê gosta Eu sei que cê gosta Pode brota com a pepeca Que nós te empurra a piroca Eu sei que cê gosta Eu sei que cê gosta Pode brota com a pepeca Que nós te empurra a piroca Toma Eu sei que cê gosta Eu sei que cê gosta Pode brota com a pepeca Que nós te empurra a piroca Segura, segura Segura o que? Tá chapando Sou eu mesmo que produzo esse caralho Tá tudo esquematizado Juntou ela com as amiga Hoje vai dar problema Pergunta se ela liga o dia dela Ninguém estraga Nem mesmo as inimiga Tá cansada de perreco Ela só quer curtir a vida Oi, desce Desce com a potranca Vem travando e desliza Desce com a potranca Vem travando e desliza Oi, desce Desce com a potranca Vem travando e desliza Desce com a potranca Vem travando e desliza O dia dela Ninguém estraga Nem mesmo as inimiga Tá cansada de perreco Ela só quer curtir a vida Oi, desce Desce com a potranca Vem travando e desliza Desce, capô, tranca, vem travando e desliza Menina, tu quer se envolver, eu vou te lançar a proposta Nós vai te patrocinar se tu satisfazer a tropa Eu sei que cê gosta, pode brotar com a pepeca Que nós te empurra a piroca, eu sei que cê gosta Pode brotar com a pepeca, que nós te empurra a piroca Eu sei que cê gosta, pode brotar com a pepeca Que nós te empurra a piroca, segura, segura Segura o que? Tá chapando, sou eu mesmo que produzo esse caralho Então vai De Oliveira, religio das chucas Atura 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 Atura